olá beleza do canal em dois minutos tudo bem com vocês eu sou a tátila e hoje eu vou falar desse lindinho aqui não leve a vida tão a sério do escritor ranger prazer ranger quando escreveu esse livro ele contou aqui histórias do cotidiano do dia a dia mostrando pra vocês alguns exemplos de pessoas que vivem situações e não é como elas vivem é de alguma forma como elas olha esses problemas sim porque muitas vezes quem é que nunca falou isso quando eu era criança a minha vida era outra eu não tinha problemas viveu no barro de rosa nada disso gente você pode apesar de não ser mais criança resgatar a criança que existe dentro de você pra que levar a vida com preocupação se preocupação não vai resolver o seu problema simplesmente vai te deixar sem dormir sem correr e não te quebrar te trazer alguns problemas de saúde que você pode evitar ao você ler esse livro aqui você vai se perguntar nossa porque eu não conhecia esse livro há mais tempo e aí você vai me dizer pois como assim você está me falando isso então ele vai acabar com o meu problema não ele não vai acabar ele vai se vai te ensinar a como lidar com essa situação que você pode resolver muitas das vezes você não vai poder resolver você vai ter que aprender a lidar com isso e todas as pessoas falam não deu certo com o vizinho dá certo com o fulano parece que só minha vida que não dá certo não o vizinho não é você e você não é o fulano lá que você está dando exemplo você tem que focar em você e aqui vai te ensinar isso também a você focar nos seus objetivos e também você saber como olhar essa os problemas do dia a dia e não resolvê-los trazendo a preocupação para sua vida porque aqui mostra que quando você está preocupado automaticamente a sua mente ela praticamente para você para de pensar você por isso que você acaba ficando doente sem dormir você virou enevoado na sua mente te impedindo de ter novas idéias de ter nova decisão você já ter parou para perceber que quando você não está preocupado se nós tem então com a mente sossegada a decisão vamos fazer isso não minha mente não tá bom não tem um mente eu preciso a mente sossegada aqui vai te ensinar até essa mente o tempo todo acredita nisso sim aqui vai te dar dicas para que você resolva os seus problemas tirando a preocupação delas que nada te acrescenta por isso eu te aconselho a ler esse livro aqui é um livro rapidinho é e é fácil de você encontrar ele tá bom mas livraria encontra ele com preço acessível conheça ele e você vai ver como que os problemas não é o o tamanho dele é como você olha para essa posição tá bom gente bora conhecer esse livro aqui bora ler e um grande e um grande beijo para vocês